E vamos bater esse papo aí, né, falar sobre a posse do presidente Lula, que foi uma posse linda, com representatividade, né, capas inclusive de vários jornais do planeta, e isso já derruba a narrativa de que se o Lula vencesse a eleição, o mundo estaria fechado pro Lula, a gente viu que o Lula bateu recordes, né, em chefes de Estado que vieram pra posse, e também as principais revistas e jornais do mundo destacaram o regresso do povo, né, em tese ao governo novamente, mas é como você falou, a gente precisa ainda começar um diálogo agora importante, porque a gente agora não é mais oposição, a gente é situação, e precisa se precaver pra que a gente não caia em alguns erros aí, porque o que vai vir da grande mídia agora é ataque com frequência, não é crítica, é ataque, e se a gente não fortalecer as mídias de esquerda, e não entender ali às vezes também os discursos, os pontos que às vezes são observados ali, a gente pode acabar se complicando aí, e ter uma vida muito mais difícil do que a gente já tem fazendo o trabalho de esquerda nesse país. Muito bom, muito bem, Carlito Neto, dando a letra, e a gente também tá com ele, que é o arauto do caos, ele chega, ele provoca terremotos, e trovões, e muitas coisas, ele ainda tem uma mão no queixo, que é o traço. Tá charmoso ele tá hoje. Tá charmoso, ele tá sempre charmoso, pode falar, Gustavo. Boa noite, boa noite, senhoras e senhores, muito bom estar aqui com vocês, uma, agora sim, né, passada a, como é que chama aquela, aquela coisa, né, que a gente tava sentindo, ressaca, passada a ressaca, a gente pode finalmente trabalhar bonitinho, dia três e tal, mas Carlito, um pensador, um pensador, como todo grande pensador, um homem que pensa à frente, pensa tão à frente, que sofre de ansiedade, e já quer falar, já quer brigar com a militância, que tá, é, 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 descendo o cacete nos críticos da, 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 da esquerda, agora da esquerda, não, da situação, né, porque antes, mas antes de entrar nesse assunto, que é importante a gente falar e dar essa, 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 essa ordem, essa orientação, né, já que a gente tem voz com os nossos, nossos companheiros de, 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 de militância, que a gente tem oportunidade de falar com eles, que a gente possa dar essa, essa orientação e etc., eu quero lembrar vocês que na última live, no sextou, ah, daquele outro canal do, do DCM, é, com bem-vindo Siqueira, eu já, eu e bem-vindo já dizíamos pra todo mundo, o não se faz política de homenagem, o humor é oposição, nós vamos comemorar agora, vamos comemorar a posse e tudo agora, a partir de semana que vem, a postura dos textos da, 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 das críticas, agora, precisamos separar, e aí quem vai dar essa aula, e, e por que que a gente estava revoltado antes, porque, ah, existe uma live antes da live, é Carlito explicando o que é, que as pessoas precisam entender o que é crítica e o que é descer a lenha, como fez a Folha de São Paulo agora, o que que aconteceu, Carlito? Posso só fazer uma parte, Carlito, eu te passo a palavra, todos os louvores, mas é o seguinte, eu entrei, eu vou falar pra vocês, vou voltar um pouquinho no tempo, e vou contar um pouquinho do que que era Pedro Zambarda em 2014, 2014 foi quando eu comecei na minha, na mídia progressista, eu trabalhei dois anos e meio na Abril, eu era da mídia golpista, gente, eu trabalhei nesses... Era do PIG, né? Do PIG, eu era do PIG, e trabalhei dois anos e meio na Globo, eu fui colunista do Tec Tudo, colunista da Globo. Ixi Maria, eu ia pra cá, eu ia pra cá pra dar Globo. Não falamos mal da Globo, eu tô, eu tô em vias de assinar contrato, é... Tranquilo, 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 nós estamos falando criticamente de... Porque teremos as mídias progressistas, alguém trabalhando no PIG. Exatamente, deixa os amigos trabalhando no PIG. Mas o lance é o seguinte, gente, em 2014, o cenário, assim, tinha os blogs que faziam uma crítica muito necessária à imprensa, tinha a Veja bombardeando a Dilma e o Lula, há 10 anos, assim, e praticamente os contrapontos era pra quem conhecia muito sobre mídia. Tinha uma piada na época, que era assim, eu vim a conhecer ele e passei a admirar ele quando eu conheci melhor, mas assim, o blog do Paulo Henrique Amorim, pra quem não conhece, o Conversa Fiada, ele era um ótimo blog e ele era uma droga também, porque era muito codificado, você tinha que entender muito de história da mídia pra entender as piadas. Sim, ele tinha muitas referências, verdade. Quem já leu o Quarto Poder, que é o livro dele, entende as referências. Leia o livro, leia, leia o livro. O PIG, ele popularizou, ele era o que mais falava do PIG. Mas eram posts curtos e eram posts ininteligíveis pra pessoa que não tava no debate público, porque também, existia também essa coisa, gente, fazia-se crítica à imprensa, mas o PT era a situação. Então eles tinham razoavelmente um conforto ali de achar que eles não iam sofrer um golpe, que não ia existir uma conspiração pra derrubar Dilma, que a situação econômica não ia ser tão ruim assim, porque o Lula também tinha feito um colchão de dólares pra aguentar a crise de 2008. Então o contexto era muito diferente. Quando eu entro na mídia progressista, uma das coisas que eu tinha na minha cabeça, inclusive, gente, eu sempre fui muito crítico, na verdade, com militância política. Eu não era tão esquerdinha assim, mas a minha ideia era pegar esses sites progressistas e profissionalizar. A gente começar a ter uma produção própria de notícias, que é muito difícil isso. Você precisa gastar muito dinheiro, você precisa cultivar fontes. Relacionamento com fonte é sempre uma complicação, é uma coisa que você fica às vezes refém do cara que tá conversando com você, ou refém dos documentos que você tá atrás, e muitas vezes você pode ser enganado. Tem uma coisa também que a gente precisa falar, que é verdade, gente, que é o seguinte. Sim, a imprensa foi calhorda ao embarcar na Lava Jato e no Moro, mas muitos dos caras que repercutiram na Lava Jato eram repórteres, com o perdão da palavra, tipo pé sujo, que recebiam release e acreditavam naquilo que a Força Tarefa de Curitiba tava falando. Eles não tinham como pesquisar que o juiz estava no WhatsApp falando com o procurador da República. Isso foi descoberto em 2019, com diálogos que foram hackeados. Então a conjuntura mudou e também melhorou muito a cobertura do judiciário. Agora a gente recebe o despacho do Supremo e a gente fala... O próprio Alexandre de Moraes, inclusive, não tô falando de bolsonarismo, mas tô falando de análise técnica do judiciário. Tem algumas decisões dele que são criticáveis. O Pedro Serrano criticou, por exemplo, a prisão do Daniel Silveira. Ele é contra. Não porque ele gosta do Daniel Silveira, mas porque existe um problema técnico no tipo de prisão que é aplicada no Alexandre de Moraes. Então, o Carlito Começ, a gente tava falando dos bastidores, ele tava muito pessimista pelo movimento da militância, que muitas vezes não aceita muito bem algumas críticas que o Lula vai receber. Eu já acho o contrário, cara. A gente se profissionalizou muito e a gente sabe entender hoje em dia. Eu tava agora há pouco numa live no DCM e eu acompanho sempre a concorrência. A revista Oeste tava com 45 mil vendo. Uma parte daquele público, daquela revista de extrema direita, é lixo, é espuma. A gente sabe quem é verdadeiramente o público que acompanha o YouTube. E essa análise direitinho do que acompanha o público é o que faz a diferença. Ontem eu tava falando no Twitter, marcando o Kim Kataguiri e o MBL, que eles são apoiadores dos CACs do Bolsonaro. Sabe o que eles fizeram? Eles não me responderam. Porque eles sabem que se eles botarem o gado pra me atacar, eles vão evidenciar a minha notícia. E você também sabe muita coisa do bastidor do MBL, né, Pedro? Claro, claro. Deixa eu contar uma historinha assim. Eu fui numa conferência oficial do MBL, o Kim Kataguiri, ele tava apavorado com eu lá dentro porque eu tava tirando foto de tudo e perguntando pras pessoas. E aí, o que que tá rolando nisso aqui? Era uma época que o Reinaldo Azevedo ainda era de extrema direita. Ele tava palestrando lá na frente. Tava tendo palestra do Gilmar Mendes. Eu conheço essas pessoas, gente. Então, assim, mudou a conjuntura. E esses calhordas que vão começar agora a falar que eles são terceira via, eles não são terceira via via porra nenhuma. São igual o Marcelo Van Raten, né? Eu não vou chamar mais nem de Marcelo Van Raten. Eu vou chamar de Marcelo Van Raten, porque eu nunca vi defender o que esse cara tá defendendo ultimamente. Mas, enfim. Eu concordo que você falou tudo, Pedro. As mídias independentes, inclusive mídia de esquerda, tem ganhado muito corpo. Em comparação, por exemplo, a 2018 pra cá, a gente já tem um ecossistema grande, consolidado. A gente precisa ampliar ainda mais esse ecossistema, porque desde quando o Lula venceu a eleição, e o Gustavo acho que já participava aqui na época de uma hora de política com a gente aqui semanalmente, enfim, nas terças e quintas, eu falei sobre a questão de a gente agora ter o controle da narrativa. Ou seja, quando você é governo, quando você deixa de ser oposição, se você souber fazer corretamente o seu trabalho e souber corretamente divulgar as informações, inclusive aquelas que são boas e que são ruins também, a gente vai acabar controlando a narrativa. Ou seja, a gente não vai passar por esses quatro anos com tanta dificuldade, por exemplo, como a gente passou os últimos quatro anos. Eu tava hoje fazendo, antes de eu vir pra cá pra essa live nossa, eu tava hoje fazendo uma passagem ali em vários portais de notícia, e o que mais tem hoje é ataque descarado ao Partido dos Trabalhadores e ao governo do Lula, que nem tomou posse direito, porque foi empossado no domingo, tem três dias praticamente de trabalho, dias úteis de trabalho, o Congresso tá em recesso, então você não consegue, por exemplo, aprovar nada enquanto o Congresso tá de recesso, e aí você entra, por exemplo, no Metrópolis, aí tem lá, filho de Diceu será líder do PT no Congresso. Só que eles não citam que o filho do Diceu é um político eleito pelo povo, não é um cara que o PT falou, vamos botar você como carga aqui de deputado, e você, por ter sido colocado por nós, vai ser o nosso líder. Não, ele foi um cara eleito pelo povo, e que por ter um vínculo com o José Diceu. Eles tentam fazer um elo, porque o José Diceu dá figuras ali grandes ligadas ao Partido dos Trabalhadores, que foi presa durante os escândalos de corrupção nas gestões do PT. O Diceu talvez seja o mais, que dá mais material pra essa mídia aí, pra esses militosos bolsonaristas atacarem de algum modo. Pra essa memória da palavra corrupção. Exatamente, pra essa memória vou cá, pra esse gatilho, Gustavo, exatamente. É que às vezes a gente vai ter de fazer algumas críticas ao governo, que é óbvio, a gente é uma mídia independente. E o próprio Lula, como lembrou o Rovai na sexta-feira no programa Fórum 11.5, o Lula deixou claro que ele não precisa de puxa-saco. Eu não vou dizer o nome dos canais, mas no dia que a gente esteve na reunião com o Lula, o Lula criticou, pra mim e pra outras pessoas, dois canais em específico, que ele disse que às vezes exagera demais ali em ou querer imitar a Globo, como ele falou, ou ficar o tempo todo só falando do PT e não falar mais da esquerda como um todo, pra poder abraçar gente que é do PT, gente que não é do PT, pra pessoa começar a construir a sua consciência de classe e entender, por exemplo, como votar pra que na outra eleição não vote no astronauta e no Lula, no Kim Kataguiri e no Lula, no Tarcísio Freitas e no Lula. Então, esse que é o ponto, né? E a gente vai precisar fazer críticas às vezes. Como muita gente tem feito. O Eduardo Moreira, por exemplo, que criticou a indicação do José Múcio no final do ano passado, parte da militância criticou a postura dele. Algumas pessoas de outros portais, por exemplo, como o próprio Rovai e eu, criticamos a indicação do Juscelino Filho, algumas pessoas criticaram a gente. Recentemente teve também a crítica lá à esposa do Vaguinho, que eu não me recordo o nome dela agora, Pedro Zambada, que é a Daniela do Vaguinho. E olha o que tá acontecendo. E as minhas críticas ao Vaguinho e ao Austin Coacó, que é quem é amigo do Vaguinho. O Austin Coacó foi vice-presidente do PT, não sei se ele ainda é vice-presidente do PT. Ele é do Rio de Janeiro e ele é quem é próximo ao Vaguinho. Inclusive foi ele que fez algumas críticas à Dilma, dizendo que a Dilma não tinha mais força política, que a Dilma não ia participar do processo, porque o lugar da Dilma era onde ela... Enfim, vocês devem lembrar aí do Austin Coacó. E aí as pessoas não querem essas críticas. Porque não... Até o Gustavo brincou mais cedo. Não, mas o governo tá começando agora. Mas a gente tá fazendo uma crítica de quem tá dentro da luta da esquerda. Então quando a gente critica do lado de cá, é positivo porque a gente tá do mesmo grupo, no mesmo bloco ideológico, porque senão vai ser assim, Gustavo e Pedro, e a audiência que tá aí. Vai ser igual a Folha tá fazendo aqui. Olha o que a Folha postou aqui. Inclusive pegou mal, eles mudaram a matéria. Olha o que a Folha postou aqui, Pedro. A Folha postou aí. Lula ignora... A Folha de São Paulo. Não dá pra ver, não dá pra ver. A Folha de São Paulo, né? Deixa eu aproximar aqui, peraí. Deixa a parte de cima que é o tweet. Ah, tá. Lula ignora União Nacional e ameaça caça às bruxas bolsonaristas. Primeiro assim, já começa por uma coisa. Já é preconceito com religião pagã e bruxaria que não tem nada de perverso per se. Boa, Pedro Zambardo. Bem lembrado. Bem lembrado. Boa. E segundo ponto, né? Importante também. É que não tá tendo caça às bruxas. O que o presidente falou, através ali do que a sua liturgia permite, é que a lei vai ser aplicada e que a CGU, por exemplo, que é quem deve confirmar se se pode ou não se pode manter os sigilos, vai analisar. O ministro da Justiça, que é o Flávio Dino, vai utilizar ali o que ele termina a lei pra acompanhar, né? Fazer um pente fino, como ele falou, em relação aos atos golpistas. Ou seja, vai se ter uma aplicação da lei. Aí, como pegou muito mal, Pedro, essa matéria da Folha, o que é que a Folha fez? Foi lá e mudou o título. O título da Folha agora é esse aqui, ó. Vou mostrar pra vocês que a Folha agora, né? Percebeu que não ia dar certo e mudou o título. Lula propõe União Nacional em seus termos e sugere caça às bruxas. Ou seja, um jogo de palavras, né? O que a gente chama aqui de semântica. Que eles gostam muito de utilizar essa questão, né? Então, a gente tem que estar pronto pra isso, gente. Hoje é dia 3 de janeiro ainda. Três dias de governo. Desde quando o Lula foi eleito, a gente já ouviu, Gustavo. PEC do Estouro, PEC da Gastança, agora caça às bruxas, perseguição ao Bolsonaro, revanchismo. Então, se a gente não tiver uma mídia de esquerda consolidada aqui, mesmo com críticas às vezes, isso aí vai virar rotina. Então, se a gente não tiver um problema. Tchau!